O que é que estás a fazer com a... Dá-me cá! Miguel! Para! Miguel! 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 Mamãe Coco? Estás a ouvir-me? É o Miguel! Eu ouvi o teu papá! Lembras-te? Do papá? Por favor! Se esqueceres, ele desaparece! Para sempre! Olha! Esta era a guitarra dele, não era? Que ele te cova para ti! Vês? Cá está ele! Papá! Lembras-te? O papá! Mamãe Coco! Vá lá! Não te esqueças dele! O que é que estás a fazer a esta pobre mulher? Está tudo bem! Mas o que é que te deu? Pensava que te tinha perdido, Miguel! Desculpa, papá! Estamos juntos outra vez! É o que importa! Mas não estamos todos! Está tudo bem, mamita! Miguel! Pede desculpa à tua mamãe Coco! Mamãe Coco! Então! Pede desculpa! Mamãe Coco! O teu papá! Eu queria dar-te isto! Mamãe! Espera! Lembra-te de mim, apesar do meu adeus Lembra-te de mim, sem dor nos olhos teus Se bem que longe estarei em mim, tu ficarás Lembra-te de mim, mesmo que para longe vá Lembra-te de mim, se a guitarra ouvir chorar Para sempre eu irei morar dentro de ti Até de novo te envolver Lembra-te de mim Helena, o que foi, minha irmã? Nada, mamãe Não é nada O meu papá costumava cantar-me essa canção Ele amava-te, mamãe Coco O teu papá amava-te mesmo muito Ele amava-te mesmo Errou Isso A patriarcha Bom e jos Então Jesus ым